Bora então assistir os melhores momentos de Fortaleza e Colo-Colo Estreia do Fortaleza a primeira vez na Libertadores Que é isso moleque, vamos que vamos, se inscreve, deixa aquele like Pena que perdeu né Ó, ficou bonito tá Não, já tem que dar moral pro O uniforme do Fortaleza é da hora E aí ficou um logão da Libertadores Ficou bala Lucas Lima Lucas Lima disputando a Libertadores pelo Fortaleza Só o futebol brasileiro pra proporcionar essas coisas Obrigado meu Deus, obrigado meu Deus por isso Ó Mano, essa torcida do Fortaleza É absurdo Nossa, sem que vacilada da zaga, ninguém Não deu em nada Nossa, a zaga tá uma mãe em 6 minutos, 2 chances do Colo-Colo Que mãe a zaga do Fortaleza Nossa Caraca moleque Foi tipo goleirão, cê é louco Lembrou aquela do Davi Luiz Na Copa das Confederações eu acho Ó, só com 30 minutos o Fortaleza começou a chegar 37 minutos Gol Mata o goleiro Mano, ó Eu vou falar pra vocês Ó Ó Olha o que os caras fizeram Ó, se liga, se liga Cê acha que o cara vai fazer o que? Cruzar, certo? O goleiro também não espera Aí ele bate no gol e quebra todo mundo Entendeu? Chegou ali, ó Dentro da área, ao invés de cruzar Bate no gol Cê tá ligado, né? O pai é artilheiro aqui O pai dá umas aulas também, né? Nossa, Fortaleza Ele já chega em cima Mas o pão foi feito O Gil na área do outro lado Aí também tinha o que fazer também Saiu no contra-ataque Aí também, milagre não vale aí também Mas que mãe que aberta essas águas do Fortaleza, mano Libertadores, moleque Tem que amassar os caras Pênalti O que é isso, professor? Ah não, professor Ah não Não é possível Não, não é possível Que o cara ia simular Mano, não tinha ninguém, ó Era ele, ó Era ele o zagueiro Não é possível Que o cara simulou isso Se ele simulou Ele é burro E eu daria Eu teria dado o pênalti Eu teria que eu sou honesto Eu sou justo Nossa senhora Me ajuda, Leão Me ajuda Pikachu é gênio, né? Tocou de lado Tome Tome Aí já a torcida já o que? Fortaleza Vamos virar, vamos virar Não virou Mas Libertadores Vamos entender como é que é o negócio 2x1 contra o Colocó Que é um time que tem história Tá ok Tá ok Só um detalhe Olha essa torcida Mano, essa torcida dos caras É absurda A torcida dos caras é absurda O jogo rolando E eles vestindo mosaico Eu até tirei um print Eles vestem tipo uma roupa assim Da cor E aí fica assistindo o jogo daquele jeito Fica muito pesado, mano A torcida do Fortaleza é absurda Fortaleza, me leva Por favor Nunca fui lá, mano Eu preciso ir, mano É absurda a torcida dos caras Siga a DPSports Underlinebet No Instagram A melhor casa de apostas No Brasil Faça sua aposta Nos Jogos da Libertadores Do Brasileirão Que vai começar Não perde tempo DPSports A melhor casa de apostas Do Brasil